Nunca apresentei um livro e só sentei por sol o pico de Luís Barril. E depois, porque o último livro, para além de ser que esteja apresentado muito bem, foi com o Presidente do Sol de França, que eu ouvi-lo até aqui. Tenho muito mais retórica do que eu, não é? Então até vão-me sentir muito enrolhado daquilo que me envolve só. Mas eu queria-vos dizer como é que eu conheci o Luís Barril. Porque eu acho que o livro é a sua visão dele sobre a aldeia que ele ama. E sobre as pessoas que fazem parte dessa aldeia, que fizeram parte dessa aldeia, que ele de facto ama. Eu conheci o Luís Barril quando trabalhei na Câmara Municipal de Fá, junto do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Fá, o Dr. Jéco Iná, em Fácaro, para aparecer, o filho já lhe manda uma mensagem, não sei, que está já atrasado. E um dia entrou no gabinete do Sr. Presidente da Câmara um casal, que está ali sentado, de lado a lado, a Sandra e o Luís, que eu nunca tinha visto, visto na vida, e vinham falar sobre um projeto de requalificação da Casa Brasileira. Era um projeto que tinha sido aprovado no anterior mandato, em cima da eleição, como se costuma fazer, e que não havia dinheiro. E eles entraram lá dentro para dizer que tinha que haver dinheiro. Que tinha que haver dinheiro. Desce para onde desce, que tinha que haver dinheiro. O Luís Barril fez o papel de polícia mau. Um homem muito fechado, naquela reunião, muito fechado, um assembleiro muito carregado. Enquanto que a Dra. Sandra admitia que o projeto pudesse ser revisto, pudesse ser diminuído, o Luís não. O Luís dizia, o que foi aprovado, foi isto o que aqui está. E é isto que deve ficar. Estou a falar de memória. Mas logo ali se percebia que era alguém que tinha uma enorme paixão pela sua vida. O projeto foi, de facto, revistido. Não havia dinheiro, portanto. Mas foi aquilo que estão aqui hoje, a ver, eles oferiram, ou juntando. Foi muito pela persistência, quer do Luís, quer da Sandra, e pela entrega e a perseverança que tiveram, convencendo que tiveram autárquico, na altura, em particular, a que esta é uma obra bonitória. E é, de facto, uma bonitória. E esta história, para vos dizer, que o livro é, de facto, um livro de alguém que é apaixonado pela sua terra. E um livro que é escrito por uma pessoa que é apaixonada pela liberdade. E essa história, a história de Estouio, a história de Abril, a história da liberdade, é a história deste livro. Que vai até quase ao final da década de 70. E que retrata... 78? E que retrata muitas histórias de Estouio. Eu não falei com o autor, não sei se as pessoas são verdadeiras ou não são verdadeiras. Mas há um conjunto de pessoas que são verdadeiras, que eu sei que são verdadeiras, e que marcam desde logo uma geração. Em primeiro lugar, o professor Amílgo Caponexto. Que é, de facto, uma referência na vida do Luís. E é uma referência na vida de um conjunto de jovens. Uns mais jovens, outros, a idade dele. Outros menos jovens, Estouio. E é um homem que, para além de ser um pedagogo, um republicano, não vou dizer mais do que isso, é um homem que ilumina a aldeia. E que aproveita a euforia de Abril, as portas que a Vila abre, para fazer com que um conjunto de jovens, de Estouio, que eu não conheço, eu quero-vos dizer que os jograis António Aleixo se foram fundados no dia 15 de agosto de 1974. Eu nasci no dia de Porto. Não é tanto que eu não conheço, mas percebe-se que há aqui, quer da parte do professor Amílgo Caponexto, há a capacidade de reunir à volta dele um conjunto de jovens, de adolescentes, de os retirar da aldeia. Isto é, sem saírem da aldeia de Estouio, tendem um enorme orgulho das vivências da aldeia de Estouio, que eu consigo fazer com que eles subam mais alto e vejam para lá das fronteiras da aldeia. Este livro é sobre isso. É sobre as vivências de um período histórico que marca o país e que marca todos aqueles que o viveram, não é o meu caso, e que é muito. É o livro que eu tenho, com a intensidade que eu tenho. E, portanto, é um livro que fala das corridas de carrinhos de regulamentos pela rua do Ramal, que fala das jogatanas de futebol em que se destacava o Rita e o Aleixo, mas é que havia também um menino cigano de uma comunidade que aqui vivia, que aprendeu a jogar à bola com uma bola de plástico e que se juntou um dia à equipa principal e que era também ele o mestre na jogatana. E é um livro que faz-nos uma história também de amor, em paralelo com aquilo que foi de todos aqueles momentos do 25 anos. É uma história de amor bonita. Desde logo porque é uma história de amor proibida. É um Romeu e Julieta passada em história. Entre a Ana, a Ana que um... Eu tive um problema porque a primeira versão do livro, o filho fez um apontamento e perdi. A segunda versão do livro, mais atualizada, não abria no contador. Mas li, eu fiz um livro que fosse para o livro, apesar dessas pessoas que eu descobri. A Ana era filha de uma família rica, digamos assim, pai na vida. E apaixonou-se por um jovem gestor, humilde, e filho de um comunista. Portanto, o pai, que era um médico, um doutor, um doutor, conservador, o Luís Barriga, identifico-me como um homem do Antigo Regime, um colaboracionista comigo, não é? Nunca aceitaram esta relação de amor, que acompanha a Revolução, como diz assim, nos primeiros anos da Revolução. E há, entre esse período que vocês estão como eu, então, nasceram todos depois do 15 de abril, tirando-me o Mr. 7, porque ele lembro-me que era muito pequenino, eu nasci em Lagos, e ele treinou o Esperança do Lagos, e, portanto, ele não pode, ele, de facto, nasceu depois, antes do 25 de abril, eu lembro-me dele, a treinar o Esperança do Lagos, tirando-o, todos vocês foram como eu, nasceram depois do 25 de abril, mas há, de facto, aqui ao longo deste livro, o choque entre aquilo que é a novidade, aquilo que é o vento novo da liberdade, da nova política, a forma como os jograis, António Leis, se formam, a forma, há, aliás, uma passagem, que eu já não estou a ler, mas há uma passagem muito bonita, que diz que, no verão de 1974, os bonitos em Assembleia Geral, para criar uma associação, à luz dos tempos que corrigam, era criar, então, os jogadores. Eu quero vos dizer o quê? Como é que o Luís viu a criação dos jogadores? Uma associação de portas abertas, sem cotas, por consequência, sem associados. Portanto, uma associação sem associados. Os sócios seriam, automaticamente, aqueles que trabalhassem para o coletivo, sem necessidade de autorização diretiva para os que verem ingressados. Portanto, uma associação em que entra quem quiser, não é? Quem vier por banho, que entre, faz favor, que é bem-vindo. De facto, há um espírito de fraternidade, e de, como a Sofia Melbine dizia, da página limpa, não é? dia 25 de abril, não é? Um espírito de fraternidade, que aqui também vivia, sem estroio, desta forma. E, portanto, este livro fala-vos disso, fala-vos das pessoas que estroio, fala-vos da ideia de que se podia mudar o mundo, fala-vos do choque das ideias novas, fala-vos da ideia de que se podia mudar o mundo, mas como ela colocou, para quem serve a caneta, o espinho de floido, que é exatamente isso para isso, então era uma alma completa, como ela colocou o espinho de floido, a tocar, o dark side of the moon, e é de facto, um pouco a nossa vida, não é? A nossa vida está um pouco de luz, de trevas, de sol, de sombra, não é? É a nossa vida, e como ela colocou o traje, do palco, o cinema sônima, a tocar o espinho de floido, que deve ter sido um choque para aquela altura, não é? Não esqueças. Como os hábitos foram mudando, como a aldeia encarou o divórcio, deve ter sido absolutamente, tipo, do asserente do doutor Anastácio, o homem conservador da aldeia, o homem que viu a filha engravidar, por maturamento, que viu a filha apaixonada por um primoso comunista, não é? Eu hoje faria parte do novo governo das engenhosas, que são os... Portanto, este livro fala desta aldeia, mágica, de facto, destas pessoas que dão corpo a esta aldeia, fala desta ideia de como o Abril permitiu discutir a falta de água, o José Plenar não está aqui, mas está aqui o José António, que foi testemunha do esforço, e vocês estão lá, do esforço que fizemos na altura que eu tive na Câmara para usar água às pessoas, este livro fala disso, de como as pessoas em gestoio criticavam por não haver água, aliás, termina assim, termina com as ruas, assim como houveram, se rasgar as ruas para colocar água canalizada, parece incrível, mas ainda há pouco tempo rasgamos as ruas para pôr água canalizada e esforço, aqui mesmo nesta freguesia, fala das eleições, em estouio, em faro, no país, como a Câmara tinha que fazer, começou por fazer um polio esportivo, não é? Não foi a Câmara, foi a Câmara, não foi a Câmara, não foi o seguinte, disse a Câmara, a Câmara se faz, eu agora não vou comentar esta coisa da Câmara, fazer ou não fazer, só fica mal, mas é um livro sobre a utopia, a utopia de cada um de nós, sobre o que é, sobre o que foi o 25 de abril, não foi feito, não foi feito, por mim, sobre, esse tempo de excesso, de compromisso, como dizia o Sérgio Dino, de facto, esperar tantos anos, torna-nos mais urgente, e portanto, sobre um grupo de jovens, adolescentes, que brincavam uns com os outros, que foram eliminados por um homem raro, como foi o professor da Belga Poresma, que acreditava que a educação era essencial, e é essencial, para a ascensão social, para mudarmos a nossa vida, para compreendermos o mundo, que criou com eles, os Jograis António Aleixo, com base nesse espírito, e requer de desassossego, de civismo, de crítica social, que foi o António Aleixo, que é um livro, que é um livro que nos faz, que é um livro que nos faz, que temos capacidade crítica, e que nos podemos conseguir criticar a nós próprios, e aos hábitos que nos atrofiam, de... é um livro sobre a vida, sobre a justiça do mundo, sobre o amor, mas é sobretudo um livro feito por alguém que, de facto, gosta muito de história, que fala-nos da política de uma forma simples, que fala-nos das eleições, de como se discutia na sete dos Jograis, do braço do bar, a pedir a palavra, de como valia tudo, tudo no sentido das ideias, de como se acabavam as noites no bar, ou a jogar pelo ponto, e um livro sobre gente solidária, sobre gente fraterna, e, de facto, abril que traz-nos um conjunto de ideias, que nunca mudam. Este é um livro, o que falas de sonho, também, que é um testemunho. Eu acho que o Nuno, há pouco, disse que podia ser um pequeno documento histórico, eu acho que é um documento histórico, que acompanha uma história, espero que romanceada, inspirada, provavelmente, em pessoas muito reais, e é um livro que é um testemunho, um testemunho que a liberdade, a cultura, o amor, foram e são sementes preciosas, no olhar dos meninos, estouio de 74, e nos meninos, estouio de todo o país, que é um devido ainda, porque eu acho que abril, é, de facto, o nascimento, que nos impele para o futuro, para amanhã, e para os pílios, de pertença, e de união, bem-se-me, e simbolizado, nos parques do mundo. Portanto, muitos parabéns ao autor, não tenho arte, suficiente, para fazer uma apresentação, do livro que fizeste, mas quero-te agradecer, crescidamente, o convite, quero-te agradecer, no nome dele, a vossa presença, a todos, o Sr. Presidente da Junta, Zé António, que é meu amigo, ao Sr. Presidente, Paulo Abrito, que foi o anterior Presidente da Junta, dos Reis e do Estói, quero-vos dizer, que vale a pena, lutar, pela extinção, da União de Freguesias, portanto, o Sr. Presidente Zé António, o maior, é uma coisa que eu, de facto, reconheço, quer-vos dizer, o maior censor, da extinção, é, de facto, o Sr. Presidente Zé António, que é, de facto, um homem de extinção, na minha opinião, que gosta muito de história, apesar de achar que o melhor era haver a Conceição, mas é um homem de extinção, e, portanto, aquilo que vos quero dizer, é que o Luís Barriga tem aqui um bom testemunho da vossa vida, de um pouco da vossa vida, e que vale a pena comprar um livro para ele, e, como eu, passarem a gostar mais ainda de história. Não sei se o Sérgio foi o treinador do Jograio, mas podia ter sido. Podia ter sido. Podia ter sido. Podia ter sido. Se viesse aqui para as todas do Algado, era mais uma. Exato. Muito obrigado a todos. Luís, o Sérgio. Aplausos. Aplausos. Obrigada.